Programa Vaguinho Animal, oferecimento. Casas Ecoma Tecol, Araçatuba e Birigui. Rondon Coxos, artefatos de cimentos. Doutor Luciano Velami, medicina capilar. Depósito Avenida, construindo sonhos. E o Vaguinho Animal começou, é o programa mais aqui do SBT. Mais abençoado por Deus, obrigado Senhor Jesus, obrigado Deus por mais um programa. Estamos junto com vocês, meu povo sertanejo, minha pova sertaneja. Deus abençoe o teu sábado, a tua família, os bebês que acabaram de nascer, mamães, fresquinhas, papais. Beijo pra vocês, vai trabalhar dobrado agora, hein papai. Vovôs e vovós, irmão caminhoneiro, salões das mulheres que estão aí se embelezando. Salões de cabeleireiras, meus amigos barbeiros, nos botecos, bares, restaurantes e churrascarias. Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais abençoado por Deus, hein, o Vaguinho Orlé. Hoje, galera, vamos ver diretamente da Imperial Eventos. Agradeço ao nosso presidente Laércio Borges. O Borges, pecuarista, dono de postos de combustíveis, dono de casas extraordinárias de shows, como vocês vão conhecer aqui hoje na querida Flórida, Paulista, Paquembu e toda a região. Um abraço ao nosso amigo Borges, seus filhos, esposa, funcionários e muito obrigado pelo carinho que nos receberam. Um abraço ao meu grande irmãozinho Paulo Maia, furacão do forró, Daniel Pacheco, o Zé Colmeia, o Boca, meu amigo irmão Paulinho DJ, o Bino, Luizinho Sinegra, todo mundo, muito obrigado. Foi um sucesso, apesar da chuva, do frio, mas muita gente compareceu e foi uma bênção. Graças a Deus. Então, galera, só aqui no programa mais animal do SBT, você acompanha agora, Imperial, o primeiro Imperial Animal Fast. E aí Música Agradecer a você, Borges, por ter acreditado na marca Vaguinho Animal, Paulo Maia, primeiro Imperial Animal Fest, mesmo com chuva, com frio, o povo compareceu, um sucesso, então parabéns para você e mais uma vez muito obrigado pelo carinho. Boa noite pessoal, eu que agradeço ao Vaguinho pela confiança recíproca de nós, pelo Paulo Maia, e eu acho que, acho não, tenho certeza, que é o primeiro de muitos, é noite fria, com chuva, e nós lotamos a casa, e a expectativa foi mais do que a gente esperava, e estamos juntos. Lembrando, Borges, além de três casas de shows, você tem postos de combustíveis, e estou sabendo que você está indo agora para Paquembu, construindo um posto que vai ser um grande sucesso para Paquembu também, né? É, começamos a construção essa semana, já levantando a edificação, estamos fazendo um posto, com mais um pitstop e mais um salão de eventos, e com certeza você que vai vir inaugurar. Gente, agradecer ao Borges, os filhos, esposa, toda a família, todos os funcionários, que faz desse homem um mega empresário de Flórida Paulista, em toda a região, aqui no primeiro Imperial Animal Fest, aqui com o Vaguinho Animal, no SBT. Música Bom, gente, agradecer em nome do Executivo, nosso Vice-Prefeito, está marcando presença aqui hoje. Obrigado a todos os executivos, todos que representam a Prefeitura dessa querida cidade de Flórida Paulista. Perguntar primeiramente, tem sido, como é que está sendo o ano para a Prefeitura, em primeiro lugar, Vice-Prefeito? O ano para a Prefeitura. Esse ano está sendo ótimo, várias conquistas, estamos elaborando vários projetos para que a população seja mais bem agradecida. E o projeto maior nosso esse ano, são várias conquistas, principalmente na área de infraestrutura. Isso é muito importante. Agora, falando especialmente dessa casa Imperial Shows, primeiro, Imperial Animal Fest, em nome do empresário Borges, o que o Vice-Prefeito está achando dessa noite aqui diferenciada? Laércio Borges, aqui proprietário do Imperial Eventos, grande profissional, grande investidor na nossa cidade. Isso é sem palavras. E hoje é uma noite especial, trazendo na nossa cidade aqui o Vaguinho Animal. Agradeço. Isso aqui, para nós, é fundamental. Agradeço. A gente que agradece. E o vereador, primeiramente, como está a vereança aqui em Flórida Paulista? Nós, na medida do possível, nós estamos tentando fazer o melhor para ver o crescimento de Flórida Paulista. Junto com o prefeito, nosso vice-prefeito, Ney Gazola, nós estamos tentando fazer o melhor para a nossa população. E eu tenho certeza que a população está contente com a administração do prefeito Wilson Frói e o Ney Gazola. E nós, vereador, nós estamos dando o máximo de nós para fazer esse povo de Flórida ficar um pouquinho mais melhor pela situação que o nosso Brasil está vivendo. E o que você vai falar do primeiro Imperial Animal Festa? Está gostando da festa? Sem comentário. O Laércio Borges sempre nos deu essa festa e hoje, em especial, com a presença de vocês, ficou melhor ainda. Muito obrigado. Pessoa especial, que nem vocês, nós só vem abrir a nossa festa. Eu que agradeço. Pode agradecer ao vice-prefeito, vereador, em nome do executivo, de toda a vereança. Flórida Paulista está em excelentes mãos, aqui hoje, no primeiro Imperial Animal Festa. Quero te agradecer, Crica, você ter envolvido e também participar desse sucesso de evento. Muito obrigado, viu? Com certeza, é sempre um prazer imenso poder divulgar um ser humano fantástico de um nome impressionável como o Vaguinha Animal, né? Paulo Maia, agora sim, hein? Aí sim, Crica Show logo mais vai fazer parte desse conjunto. E uma coisa, das músicas que você canta, qual é aquela preferida que você gosta de cantar? Olha, Vaguinha Animal, eu canto tudo, entendeu? Eu sou bastante eclética, mas, assim, eu sempre dou preferência para o que o meu público gosta, né? Geralmente é um piseiro, é um corró, mas o que eu gosto de cantar são as músicas românticas, né? E mexe lá no fundinho da alma, no coração. Fala para nós, Ju, que você está achando, vai ter que ser sincera, tá? Que morenas não mentem, do primeiro Imperial Animal Festa. Tá maravilhoso, com Paulo Maia, Vaguinha Animal, então, perfeito. De 0 a 10, que nota você dá para o primeiro Imperial Animal Festa? Ah, nota 10, muito bom, tudo maravilhoso. Como sempre, né? Todas as festas aqui é muito boa. Você, que você tá achando? Otabio, top, tá maravilhoso. Otabio, top, tá maravilhoso. Otabio, top, tá maravilhoso. Primeiramente, quero que você fale para nós o que você está achando do primeiro Imperial Animal Fest na querida Flora da Paulista, nessa casa espetacular, que é Imperial Eventos, do grande empresário Lairso Borja. Agradecer o Lairso Borja, o Rodrigo, tudo aí, o Vagnin, que veio fazer essa festa máxima para nós aí. É a melhor que está tendo hoje e sempre, espero que volte sempre para cá. E olha que hoje está batendo chuva e frio e mesmo assim a casa encheu. Chuva e frio e nós está por cá, tocando terror. O melhor que está tendo. Fala para nós, Marcelo, o que você está achando do evento. Está nota mil, tem que voltar de novo, gente. Você está achando o primeiro Imperial Animal Fest, mas tem que falar a verdade. Muito bom, pessoal, muita gente. Show de bola. Você está achando o primeiro Imperial Animal Fest. Uma festa boa, uma festa animada, festa boa demais, gente bonita, gente cheirosa. Fala para o Borja fazer de novo, fala para o Borja. Tem que repetir. Fala para o Borja. Chegou o novo lançamento da T-Call, o residencial reserva dos Araçás. Venha conhecer o novo bairro planejado em Araçatuba, que se destaca por seu crescimento e valorização. Confira mais detalhes e acesse o WhatsApp pelo QR Code. E agora acompanhe um vídeo para vocês entenderem o que a T-Call está trazendo para a nossa Araçatuba. Só aqui no Vaguinho Animal. Acompanhe esse vídeo agora. Um espaço para o Brasil. Um espaço para futuras instalações de mais equipamentos públicos. Duplicação da Karan Rezeck. Continuidade da Rua Marcílio Dias. Uma nova avenida dupla que se ligará futuramente com a Avenida 2 de dezembro. Ciclovia em toda a sua extensão. Praças bem planejadas, com academias ao ar livre e espaços comuns. Um belo paisagismo no canteiro central. Sejam muito bem-vindos ao mais novo bairro de Araçatuba. Paquerê. Com 29 anos de experiência, a T-Call percebeu que o futuro da cidade está nessa área. E por isso, não poupou esforços para entregar esse projeto que já é uma realidade para mais de 500 famílias. Nessa nova fase, também apresentamos o Reserva Araçaz. Mais uma etapa desse bairro. Com casas, com suíte e financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Nosso cliente é você. Trabalhador, mãe, pai. Que paga aluguel e precisa investir sua decisão de futuro em um bom lugar para morar. É a oportunidade que Araçatuba sempre mereceu. Casas em Araçatuba é com a T-Call. Residencial, gente. Reserva dos Araçaz. Olha que nome lindo. Vai ser tudo. Vai ter tudo. Vai ter farmácia, vai ter posto de combustível, vai ter supermercado. Vai ser o bairro mais amado da nossa Araçatuba. Então, corra, gente. Porque Casas é com a T-Call. O sonho cabelo, tira a minha roupa. É bem gostosinho, é bem rei, não. Vai ter tudo. Tchau, tchau. 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 A nossa região, Paulinho, Iandeara, a Expo Iandeara, uma grade de shows extraordinária. Quero agradecer o carinho do prefeito Zé do Carneiro, o vice Indalésio, meu amigo Paulinho, o Mazin, presidente da comissão organizadora, toda a comissão organizadora, 100% na faixa entrada, você não vai pagar nada, Iandeara e toda a região 100% convidada, porque se tem um prefeito sertanejo, é esse, Zé do Carneiro, que eu tiro meu chapéu, mandar dar um beijo no coração do vice Indalésio, Paulão, Grandão, Paulinho, Chicão, todo mundo lá, Deus abençoe vocês, então, Iandeara também, uma super expô, que vocês vão estar curtindo o melhor do rodeio brasileiro, e você fala, prepare-se, bora lá, mais good night, aperta o play, e segue o nosso programa, Vaguinho, olha aí pra sua esposa agora e fala assim, prepare-se. Muito bem, galera, começando mais um quadro churrasco e muita moda sertaneja, os homens me cumprimentam, me abraçam, é mulherada bonita e cheirosa, pega o PH produtor e ó, beija, mais um quadro com ele, Adriano Júnior, hoje eu tô indo até ele aqui, você que tá em casa aí agora, vem pra cá, rapaz, senta aí no sofá na sua casa, o melhor da moda sertaneja, com churrasco, Adriano Júnior, todo mundo, é mês de junho, mês da pipoca, agudão doce, padrilha, e você, gente, é um mês abençoado por Deus, é claro, e Adriano Júnior aí na sua cidade, lembrando que agora é mês de junho, é pipoca, é quentão, é paçoca, pé de moleque, é festa junina, meu irmão. É só festa, e a nossa próxima parada em Marinópolis, próxima sexta-feira, dia 7, galera da região, tá convidadíssimo a participar do nosso show, lá vai ter uma festa extraordinária, é sanfoneiro, a gente vai fazer um pouco da festa junina lá pra você, viu? Te espero lá, hein? Vai ter até o quentão em cima do palco, quentão? Quentão, campare, o que você quiser tomar junto com a gente. E até pé de moleque vai ter lá, tá pensando o que aí, galera? Então a partir de agora, rasga o coração porque vem ele, Adriano Júnior, aqui no programa Paquinho, como você fala, prepare-se. Bye, bye, bora lá, Adriano Júnior. Eita, Maldão Bonito! Vem com a gente! Sentimento dividido no peito perdido buscando te ter Sinto no ar que respiro seu cheiro e consigo não lembrar você Fico marca evidente que vive presente no meu coração Por caminhos diferentes o amor entre a gente não teve razão Mas já chega assim a andar Desculpe, amor, vou te deixar Sei que vai me entender Adeus, foi bom te conhecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão tá difícil viver Vou fugir da sua vida A única saída é ter que esquecer Você, 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 você Rondon, é Rondon Cochos, onde o Senhor Jesus é a nossa força Em nome do presidente José e a sapatula Luciana, os filhos diretores Juliano, o Reuel, o Genroalo e toda a família Rondon Cochos É a família agro, você que é do agro, você que cria gado, você que cria ovinos É o melhor coxa em cimento da América Latina, o mais abençoado por Deus Então quando você for comprar coxos para a sua propriedade, você quer quanto? 50, 100 metros, quilômetros de coxo, o melhor preço, a melhor qualidade, o melhor atendimento Entregando nos quatro cantos do Brasil, você só encontra aqui, Rondon Cochos Quem compra, gente, sai indicando para todo mundo Então você que quer engordar seu gado, quer ter um retorno financeiro rápido para o seu bolso Essa é a melhor opção, essa é a melhor empresa, a melhor marca, Rondon Cochos Faça como a do meu amigo Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano Nosso amigo Capataz, o Caíro Capataz Nosso amigo Fiduma, Fiduma Injec e tantos outros artistas Vocês, meus amigos do agronegócio Todo mundo aqui, Rondon Cochos Além de coxos para gado, coxos para ovino Artefatos em cimento, poços para alambrado, fossas sépticas Comedoros, bebedouros, aquelas tubulações de cimento para fazer galerias Das ruas e estradas Tudo isso, gente, com a qualidade e a marca Rondon Cochos Onde o Senhor Jesus é a nossa força Atendendo o Brasil inteiro Rondon Cochos, o melhor coxo em cimento do Brasil Come, 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 é o melhor para eu e você crescer Carui, lamem de arroz sem glúten Atenção mamães e papais, vovôs e vovós Ai, que delícia Agora, gente, hora do almoço Hora de você fazer aquele alimento rápido Aquele alimento super nutritivo Aquele alimento que não tem glúten Zero glúten, zero glúten Não tem soja, não tem pré-fritura É o melhor e único, exclusivo do Brasil Que é esse daqui, ó Carui, lamem de arroz sem glúten A venda, gente, nos melhores O mercado, região de Rio Preto Para a Satua, Presidente Prudente Vocês, chefes de cozinha, chefes gourmet O papai e a mamãe é um chefe de cozinha, claro Então, para fazer aquele alimento prático Saudável para seus filhos Para vocês, papais e mamães Vovôs e vovós A galera que chega correndo das empresas Para ir para as suas faculdades Aqui, ó Lâmen de arroz sem glúten Zero glúten Zero fritura Zero só Tudo, gente É o melhor alimento Quando você for nas gôndolas De seus supermercados De sua preferência Tá lá, lâmen, lâmen, lâmen Aí você tem que prestar atenção Nesse daqui, ó Nessa marquinha aqui, ó Carui Lâmen de arroz Aqui o destaque, ó Sem glúten Quem prova Não quer outro Porque é muito gostoso É muito saboroso É muito nutritivo E o organismo das crianças Até do vovô e da vovó Agradece muito Mas o super produto Da família Ponzanga Alimentos Em nome do nosso diretor Presidente Carlos Eduardo O homem que mais viaja na América Latina Nossa mentora Presidenta Varecia Garcia E toda a família Ponzanga Alimentos Representando aqui Esse super produto Carui Lâmen de arroz Sem glúten Programa Vaguinho Animal Oferecimento Casas é com a TECOL Araçatuba e Birigui Rondon Cochos Artefatos de cimentos Doutor Luciano Velami Medicina Capilar Depósito Avenida Construindo sonhos Araçatuba Ganha o mais novo bairro Planejado do Minha Casa Minha Vida Da TECOL Street Mall Duas escolas Futura ligação com a Avenida 2 de Dezembro Duplicação da Caram Rezeque Saia do aluguel E more na sua casa Com suíte no Reserva dos Araçás A força A coragem A determinação Ultimate Fighter Boots Ultimate Fighter Boots O novo lançamento Sumital O quadro que surpreendeu as famílias do interior está de volta Sonho Animal Quer participar? Acesse o WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo e boa sorte Sonho Animal Oferecimento Casas é com a TECOL Araçatuba e Birigui Onde está aparecendo no seu vídeo e boa sorte Onde está aparecendo no seu vídeo e boa sorte Acesse o WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo e boa sorte Legenda por Sônia Ruberti 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 Adriano Júnior Legenda por Sônia Ruberti Teve Políticos Legenda por Sônia Ruberti 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 pela sua coberta, pela sua esposa pelo esposo, pelos filhos é o que falta pra muita gente é agradecermos a Deus, tá bom? Então até sábado que vem nessa emissora que eu amo demais, que é o SBT e também agradecer, Paulinho sexta-feira agora foi o último dia de uma nova etapa, uma nova fase na vida do nosso diretor-geral que ficou aqui por nove anos e meio Luiz Barreto do Amaral foi sem soma de dúvida o Alconcur dos executivos que passaram por essa emissora então fica aqui a minha gratidão do Vaguinho Animal, do Paulinho DJ do Dodô, tenho certeza de todos os funcionários dessa casa, que conviveram e aprenderam com esse ser humano maravilhoso chamado Luiz Barreto do Amaral Coronel, ó, minha continência é você eu tenho certeza que Deus e o Senhor Jesus Cristo você tem grandes voos pra eu sair até porque você é um executivo nota mil do Brasil tem já suas empresas e outros caminhos pra você seguir tá bom? Deus te abençoe mais uma vez ó pra você eu tiro o meu chapéu Coronel uma abraça até sábado que vem aqui no SBT na nossa frente isso aí você a partir das fala aí Dodô a partir da uma e meia fala Dodô uma e meia da tarde tchau tchau Programa Vaguinho Animal Oferecimento Casas é com a TECOL Arassatuba e Birigui Rondon Cochos Artefatos de Cimentos Doutor Luciano Velami Medicina Capilar Depósito Avenida Construindo Sonhos Os melhores coxos são fabricados pela Rondon Cochos Acesse o site rondoncochos.com.br Ligue ou faça seu orçamento pelo WhatsApp Rodovia Marechal Rondon quilômetro 517 em Birigui A TECOL mais uma vez inovando está transformando o conhecido empreendimento Paqueri em um novo bairro com o crescimento das cidades morar em um local planejado se torna um grande diferencial e decisivo para o futuro da sua família e seus filhos o agora bairro Paqueri terá uma nova infraestrutura para os seus moradores incluindo um novo estabelecimento comercial um street malvo duas escolas uma estadual e outra municipal já com verbas destinadas para as obras um espaço para futuras instalações de mais equipamentos público duplicação da Karan Rezek continuidade da rua Marcílio Dias uma nova avenida dupla que se ligará futuramente com a avenida 2 de dezembro ciclovia em toda sua extensão praças bem planejadas com academias ao ar livre e espaços comuns um belo paisagismo no canteiro central sejam muito bem vindos ao mais novo bairro de Arassatuba Paqueri com 29 anos de experiência a TECOL percebeu que o futuro da cidade está nessa área e por isso não poupou esforços para entregar esse projeto que já é uma realidade para mais de 500 famílias nessa nova fase também apresentamos o Reserva Arassas mais uma etapa desse bairro com casas com suíte financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida nosso cliente é você trabalhador mãe pai que paga aluguel e precisa investir sua decisão de futuro em um bom lugar para morar é a oportunidade que Arassatuba sempre mereceu casas em Arassatuba é com a TECOL a força a coragem a determinação Ultimate Fighter Boos Ultimate Fighter Boos o novo lançamento Sumedown o quadro que surpreendeu as famílias do interior está de volta Sonho Animal quer participar? acesse o WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo e boa sorte Sonho Animal Oferecimento Casas é com a TECOL Arassatuba e Birigui e uma das notíl Legenda Adriana Zanotto